Estamos de volta com a definição dos candidatos ao governo do Estado que vão se enfrentar no segundo turno aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conferir na tela. Apurados 100% dos votos, Onyx Lorenzoni do PL ficou com 37,50% dos votos. Eduardo Leite do PSDB ficou com 26,81% dos votos. Edegar Preto 26,77%. A diferença entre Edegar Preto e Eduardo Leite, pró-Eduardo Leite, é de 2.491 votos. Luiz Carlos Reis ficou com 4,28%, Argenta 2%, Vieira da Cunha 1,60%, Ricardo Jobim 0,61%, Vicente Bogo 0,27% e Regente de Oliveira 0,10%. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. RBS TV nas eleições. RBS TV nas eleições. RBS TV nas eleições. RBS TV nas eleições. Obrigado.